Olá pessoal, aqui é Alfredo Albrecht, professor da Universidade Federal do Paraná e um dos professores do Grupo Subra Pesquisa. Estamos aqui no Norte Velho, o Norte Pioneiro do Paraná, cerca de 100 km de Londrina, próximo aqui ao município de Baiti. Está numa lavoura aqui que era para ser de aveia, mas está cheia de plantaninha, extremamente infestada, a gente pode ver em volta, uma área bem extensa e como esta área tem outras áreas parecidas na região, a maior infestação de plantaninha predominante é a buva, mas além de buva tem caruru, tem picão, tem várias outras espécies de plantaninhas aqui nessa área. A gente destaca principalmente a grande problemática da buva, da coniza, que vem nos fazendo grandes danos nas últimas safras devido a sua resistência, grifosato, coimoron e mais recente a questão do paraquátio e aí a rata necrose com 2,4D. E aí num cenário como esse, não deveria estar aqui um cenário assim, o ideal seria ter sido feito um manejo de plantaninha, manejo dessa buva antes de entrar com a aveia, daí a aveia estaria numa situação bem mais limpa para poder dessecar essa aveia ou colher, enfim, entrar a cultura da soja no limpo, mas numa situação dessa tem que tentar remediar. Remediar como? A gente já está com um cenário bem desfavorável, a aveia não está muito medo, está bem, bem complicada aqui, está com ferrugem e tudo mais, então já que não vai ter um benefício muito grande com a aveia, fazemos a secação mais antecipada. Então pensando em não colher a aveia, se for colher a aveia tem que deixar uma janela, duas, três semanas para essa buva poder rebrotar para se fazer um controle. Mas pensando no cenário que não vai ser colhida a aveia devido às condições dela não estar muito favorável, se fazer uma aplicação de maneira sequencial nessa buva, ou seja, uma primeira aplicação com glifosato e um algo cínico, então normalmente é dois com a AD, mas devido ao plano de rápido necrosis mais recente, a gente vem posicionando outros auxínicos, como o de cama, o de novir, ou um glifosato com esse auxínico, e aí depois de em torno de 10, 15 dias fazer uma sequencial, sequencial com produto de contato, historicamente se usava o paraquate mais recente, essa na resistência ao paraquate que vem aumentando, se for o caso aqui nessa localidade, substituir o paraquate, por exemplo, para um monoglifosinato, com essa aplicação sequencial a gente vai ter um melhor controle, não vai chegar a ter 100% o controle total, devido à condição que está a área, vai ter um controle mais favorável, e aí nessa segunda aplicação, já junto com esse produto de contato, já faz um pré-emergente junto, pensando em botar ali essa aplicação de contato, esse pré-emergente próximo a semeadura da soja, para deixar um cenário mais favorável, essa é uma das opções, agora como eu falei, se for colher isso daqui, teria que esperar duas, três semanas vir a rebrota e fazer uma maneira sequencial nessa rebrota, porque se colher ou se roçar e entrar com a cultura da soja num cenário desse, essas plantas vão rebrotar dentro da soja, não vai ter o que vai controlar essa bulva rebrotada dentro da soja, que é um cenário que a gente vê em muitas áreas, às vezes mais a sul, do Paraná, do Rio Grande do Sul, que você tem bulva no meio do trigo, as culturas de inverno, na hora da colheita poda ela, e aí ela brota dentro da soja, e essa rebrota, o sistema radicular que está aprofundado, a rebrota com o pré-emergente, não tem o controle dentro da soja, planta jovem, que emergiu, após a soja a gente consegue ter algumas opções, só que a planta velha rebrotada não tem, então fazer um manejo nessa área, o ideal é fazer o quanto antes, como você pode ver, as plantas estão começando a emitir sementes, emitindo seus inflorescentes, começando a liberar sementes, dispersar sementes, lembrar que uma planta dessas pode chegar a dispersar 350 mil sementes, então é muita semente que vai ser dispersa na localidade toda, para essa região toda, e a semente vai muito longe com o vento, como esse aqui no dia de hoje. Esse é o S&T, isso é mais um vídeo do nosso grupo, siga o nosso canal, que estão acompanhando as nossas informações, obrigado!